Salve, salve, hip-hop! Salve, salve, geral! Estamos começando mais uma edição do Grill Urbano, edição mais do que especial aqui em Salvador, com a minha irmã, brother, Sista K, Kátia, que é uma irmã que puxa um projeto que eu admiro muito e acompanho, que é o de vegana, e eu, estando aqui em Salvador, é inevitável unir essas duas reflexões que fazem parte da minha experiência de vida no hip-hop, que é o hip-hop e o veganismo, sempre com a participação especial da nossa querida Marieta. Você queria isso, né? Conseguiu! Então, é isso. Começando mais uma edição do Grill Urbano. É nóis!